Oi, espero que você esteja muito bem, aqui é o Kakético e bora continuar a nossa play de Zelda Breath of the Wild no emulador. Por que você está se perguntando por que o vídeo passado terminou daquela forma e eu ainda estou aqui? É porque para finalizar essa besta divina aqui, o jogo está crashando no emulador. Então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer o... estar com esse poder aqui, vou ter que ir para o final só com essas três mesmo. E se der, né? Isso não der mais algum problema no emulador. Enfim. Mas deu para ter uma boa ideia... De com... Meu filho... Eu não posso ir embora? Cara, eu tenho que dar um jeito de ir embora daqui, cara. Se eu ficar travado aqui... Já era. Será que eu tenho que estar aqui para me teleportar? Menos mal. Vou fazer, mas deu para ter uma boa ideia de como é o jogo. Caso eu não consiga prosseguir, né? Deu para ter uma boa ideia de como ele é. Ih, minha bateria... Minha bateria está acabando. Calma aí. E... Pronto. Coloquei. Então, deu para ter uma boa ideia de como é o jogo. Usei o da Breath of the Wild. Vou comprar um Nintendo Switch. Isso aí, sem dúvida. O cara está moído aqui. Infelizmente, não vai ter como terminar essa história. Mas... Deu bom. Pelo menos o pássaro já está azul. Felizmente, não deu para terminar, mas... O que eu vou fazer agora? Eu vou nas principais cidades comprar flecha. Comprar flecha. Vou dar mais uma horada. Lá, botar mais um coraçãozinho. Pelo menos deu para pegar o coração do boss. Mas a habilidade não deu para pegar, mas... Wherever. Wherever we will go. Que merda, cara. Mas não tem o que cobrar muito, né, cara? Ainda mais jogando pirata. Não compre pirata, hein, cara? Não compre. Eu estou jogando mesmo só para fazer o vídeo para o canal. E para... E para ter certeza, né? Se o jogo é bom mesmo ou não é. E como ficaria ele dublado e legendado em português, né? Mas... Não compre pirata. Show, mais um coração. Show, mais um coração. Deixa eu vir aqui comprar um bagulhinho na loja. Será que são oito horas da noite, né, cara? Me dar tudo. Vou levar tudo. O que mais temos aqui? Vou levar tudo. Vou levar tudo. Show. Muito obrigado. Vim aqui no domínio dos horas. Também comprar umas flechinhas ali. Primeiro não vou ficar enrolando muito, não. Já vou direto para o final. Depois do erro satânico. Perdi meio que o tesão. Essa espada aqui é um lixo. Oi! Oi! Mas está aí. Pensei que nunca ia comprar um Nintendo Switch. Agora eu vou comprar. Sim. Show de bola. Dá mais uma cozinhada aqui. Dá para partir firme. Cara, esses elixir. Eu não fiz nenhum que preste, né, cara? Estante ao calor. Segurar. Dois desse e um desse. Vamos ver o que faz. Nada que preste. Nada que preste. Não tem nada que preste. O que faz? O que faz? Pulmão. Pulmão. E dois chifres. Cara, como é que faz? Até agora eu não descobri como é que faz elixir, né, cara? Ou é com planta? Ou é com planta? Sabia que se dane, cara. Vou fazer a comida. Será que se eu botar comida com isso aqui faz o quê? Também não é muito bom, né, cara? Vou cozinhar uns bagulhos aleatoriamente. Só para dar muito bagulho mesmo. Muita força. Pimenta. Tá bom. Segurar isso aqui. Isso aqui. Então tá top. Eu acho. Quanto de comida eu tenho aqui? É impossível que eu conheço e não dê para... Salvar aqui. E vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Será que vai dar para terminar o jogo só com aqueles dois cabrons ali? Começou. Vamos ao que interessa. Tchau, tchau. Tchau. Vamos dar mais um save aqui, para não ficar tão longe se morrer. Tinha uma torre mais perto? Não é tempo mais disso não, cara. Tchau. 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 E agora, entrar por onde nesse diabo? Tem algum bagulho de fortividade aqui? Fortivo de baixo nível. Sai de um aumento fortivo. Tem algum caminho mais curto? Tchau. 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 Vou tentar passar o mais batido que eu puder. É, né, cara? Não consigo subir aqui? Agora que essa merda desse jogo não trave, né, cara? Olha o bichão aí, ó. Lembrando sempre, cara, não comprem jogo pirata. Baste de graça. Deixa eu trocar essa roupa. A roupa mais forte que eu tenho é essa mesmo? Hum. 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 Um BCO daqui. Se eu consigo enxergar lá em cima. Um selo. 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 Merda! Caraca, deu horrível, hein? Ai? O que é isso? Vou brigar com esse imbecil, cara. Vamos ver de onde vai vir. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vou morrer afogado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Link. Link. Me desculpe, mas o meu poder não foi forte o suficiente. Eu não posso mais segurar. Vamos ver. 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 Calamidade, Ganon. Só vem. Essa é a nossa última chance. E nós não falharemos. Recebi a ajudinha, mano. Vamos lá, carinha. Agora, saia do caminho, Ganon. Está se fazendo, senhora. Espere só mais um pouco, princesa. Nosso momento chegou. Pô, faltou só um, né, cara? Ele ia parar com a metade do life. Só vem, mano. É agora, hein? Agora é a hora que o filho chora e mãe não vê, cara. Estou com mais ataques. Se eu começo aqui, eu fico com duplos ataques. Vai. Tomei. Tomei. É, agora o Tufumo está tomando doído. Sai fora, cara. Tomei. 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 Estou muito perto, não é, cara? Foi? É, não podia ser tão fácil, não é, cara? Foi assim, tem que ser correndo, não é? Caraca, cadê meu arco, mano? Olha a bosta, hein, cara? Tá, tá, tá? A mão desce a vala. O bicho está de ouro, mano. Agora eu me danei. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz tem? Mais. 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 Tchau, tchau. Que bosta, hein, cara? Dá tiro, Bulbo. Dá tiro. Tchau, tchau. Cara, eu não consigo acertar esse parry no bagulho, cara. Como isso, cara? Agora danou-se. Será que o Bulbo... É que enfim, depois de duas horas... Quando esse escudo quebrar, já era. É que enfim, eu não consigo acertar esse parry no bagulho, cara. O maluco que me salvou agora, porque senão eu ia estar na merda. Na verdade, eu já estou, né? Deixa eu tomar mais um daninho. Deixa eu tomar mais um daninho. E aí... Vamos lá. Será que eu virei? Pô, nada mal, hein, cara? Olha o capeta louro, né, cara? Ganon, besta das trevas, encarnação do ódio e da malícia. Confio a você o arco da luz. Uma poderosa arma diante do mal. Aí sim, hein? Link, parece que você ainda não recuperou todo o seu poder ou todas as suas lembranças. Mas a coragem não precisa ser lembrada. Pois uma vez que eu tenho, ela nunca mais será esquecida. Arco de luz, Caraca 100. A princesa Zelda te deu esse arco para lutar contra Ganon. Quando empunhado pelo herói, dispara flechas de pura luz. Forte o bastante para se opor à calamidade. Segura a malícia. Ai, não, né, cavalo? Ai, sente os pontos brilhantes. Ai. Do outro lado, será que tem? Cavalo burrão, mano. Vire no ponto brilhante. O que está funcionando? Ai. Ai. Sai. Aconte os pontos brilhantes. Estamos tão perto. Link, olha ali em cima. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cara. Usa seu ataque mais poderoso. Mostra, filhão. Opa. Tô voando, tô voando. Não atira em mim, não. Ah, mano. Ah, mano. Caraca, hein. Que parto. Oi. Ei, tuve. Não atira em mim. Não atira em mim. Não atira em mim. Opa. Tira em mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.